Como morar a vida da Faculdade, juntando os antigos e atuais estudantes e a comunidade académica. Foi assim que se assinalaram os 45 anos da Faculdade de Economia, com um programa que quis destacar o que de melhor se faz na FEUC. É uma cerimónia em que queremos assinalar o sucesso alcançado ao longo deste ano, em particular deste ano de 2017. Queremos premiar os nossos melhores, queremos agradecer aos nossos colaboradores e, portanto, é mesmo nesse sentido que assinalamos esta data. Também dá conta das preocupações que temos e do que queremos para o futuro. Tal como eu tenho referido várias vezes, nós estamos muito espartilhados em termos de instalações e também estamos espartilhados em termos de recursos humanos e, portanto, precisamos de crescer. Esta é uma altura para chamar a atenção para isso. Mas é, sobretudo, para nos mostrarmos, para mostrar o orgulho que temos em ser a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e dar conta, também prestar contas do que temos feito. Uma faculdade centrada nas pessoas, na investigação e no ensino. Os desafios para o futuro também foram sublinhados no dia da FEUC. Cuidar das pessoas, mobilizar e potenciar os talentos dos que cá estão. Isso é fundamental e, portanto, temos que criar condições para que isso aconteça. Temos que ter recursos para isso e, por isso, eu falei de mais professores e melhores, mais no sentido, melhor dimensionada de instalações. E também, portanto, o que queremos é olhar para a atividade científica que fazemos. Temos o SEBER, que, para além dos outros sistemas de investigação que temos aí da Faculdade, está a afirmar como o Centro de Economia e de Gestão. Isso, para mim, é muito importante. E estamos a fazer uma reflexão profunda sobre a nossa atividade pedagógica. Estes são os maiores desafios. Não podemos é ter tantos constrangimentos e tudo o faremos para ultrapassar estas limitações. Para além das homenagens aos melhores alunos do ano letivo passado, foi ainda apresentado o livro O Futuro do Trabalho em Debate, resultado da simulação da Conferência Internacional do Trabalho na Universidade de Coimbra.